Fala galera, Fer 10 Feira aqui com nossa série Sheffield United de Comanda, terceira temporada, episódio 14, tome goleada, muito bem, primeiro jogo do episódio, Sheffield United enfrenta o Swansea City, muito bem, esse foi um jogão galera, e olha só pra esse jogo, eu fui lá dar uma olhadinha no meu squad, mas acabei preferindo jogar com o time titular mesmo, com Carmona Boneja, Zé Rodrigues, Iacine Benz, Javier Aurel e por aí vai. Muito bem galerinha, o jogo vai começar, o Swansea City está entrando no gramado e olha só, Sheffield United também, tentei brincar ali um pouquinho na arena, mas já apertei Start, tava na hora de ir para o jogo, muito bem, time do Sheffield United, acho que já faz 3 dias que eu não posto essa série, né, aí até que eu falei que tá melhorando um pouquinho, né, e realmente hoje, vocês vão ver aí que a gente tá se acostumando com esse novo modo de jogo, né, esse jogo, esse jogo desculpa, configurado, desregrado do FIFA 13, muito bem, olha só o Zé Rodrigues, no comecinho já fez uma jogadaça aí, pra cima do Swansea City, com 3 minutinhos, 1x0, Sheffield United, já que jogado do Zé Rodrigues, deixou os zagueiros se trombando, deixou pra trás, saiu na cara do gol e mandou no cantinho, tirando do goleiro, 1x0, Sheffield United, olha só agora o Swansea City, que que é isso, hein, vocês viram o domínio do cara ali na lateral do campo, foram pra cima e o Diakite fez o gol do Swansea City, empatando o jogo pra cima do Sheffield United, olha só o Javier Aulia agora, tentou o domínio, acabou errando, o Zé Rodrigues devolveu a bola nele e ele mandou, que chute lindo do Javier Aulia, galera, fala sério, 34 minutos de jogo, 2x1, Sheffield United, olha só galera, ele dominou e mandou, tirando do goleiro, mas foi muito bonito, até a curvinha, tava em cima do goleiro, né, então o chute foi muito preciso, muito bem de novo, Sheffield United, logo depois de fazer o segundo gol, foi pra cima e a Sinibenza dominou, girou pra cima da marcação e mandou mais uma vez para o fundo do gol, 3x1, Sheffield United, invencível, Sheffield United, olha só, já faz um tempão que o time não perde, e olha só, pra cima do Swansea City, Carmona Bonet agora saindo na frente do gol, passou do goleiro, o que que foi aquilo galera, vocês viram que o juiz não ia dar pênalti, não ia dar nada, o juiz, o goleirão do Swansea City simplesmente matou o meu Carmona Bonet ali, mas deu certo, a bola sobrou no Javier Aulia e ele mandou para o fundo do gol, e a Sinibenza agora, olha só o tabelinha com o José Rodrigues, e a Sinibenza saiu na cara do gol, e não desperdiçou, mandou mais uma para o fundo do gol, 5x1, Sheffield United, com 78 minutos de jogo, hein galera, olha só, goleada do Sheffield United, e ainda cabia mais, 80 minutinhos de jogo, Carmona Bonet saiu na frente e fez o passe, e o Javier Aulia completou para o fundo do gol, muito bem, 6x1 no placar galera, que goleada do Sheffield United pra cima do Swansea City, e muito bem, olha só, foi assim que terminou o jogo galera, nota muito boa aí dos jogadores, principalmente atacantes do Sheffield United, Javier Aulia foi o homem do jogo, muito bem, próximo jogo agora é contra o Udinese, joga pelo Champions League, o Udinese, eu não lembro se eu já joguei contra eles, mas muito bem, de qualquer forma, vamos enfrentar eles, aí hoje não, esse é o terceiro jogo apenas do grupo, eu não joguei contra eles, e olha só, Javier Aulia, no comecinho, 5 minutos de jogo, ele foi passando na marcação, tentou o chute, mas o goleirão conseguiu mandar para esse canteio, de novo, Sheffield United, de 18 minutos de jogo, José Rodrigues, olha só o José Rodrigues, segurando um pouquinho a bola, a marcação estava apertada, ele conseguiu o chute, o goleirão deu rebote, e o mestre dos rebotes, Yasin Benzia estava ali, para mandar para o fundo do gol, posicionamento desse cara é incrível galera, ele sempre consegue aproveitar os rebotes, e também quando precisa de fazer golaço, ele está lá para fazer, olha só, Yasin Benzia então, mandando para o fundo do gol, fazendo 2x0, o Sheffield United, o primeiro foi do Javier Aulia, e agora o Yasin Benzia, mandando para o fundo do gol, ou melhor, é 1x0, olha só, agora o Carmona Bonet, o chute para o gol, e agora sim galera, 2x0, o Sheffield United agora sim, 2x0, muito bem, Carmona Bonet, um chutaço do Carmona Bonet, ele passou do último zagueiro ali, o espaço foi aberto, e aí ele não desperdiçou, olha só, da entrada da área, bela, chute rasante, o goleiro não teve a menor chance, 2x0, então agora sim, Sheffield United e o Gesé Rodrigues, aí queriam demais né galera, deixaram o Jordan Millen chegar sozinho ali do outro lado da área, e que cabeçada, que peixinho do Jordan Millen, esse daí sim vale replay, olha só o Jordan Millen, chegou bonito e mandou tirando do goleiro, tirando do zagueiro, para o fundo do gol, para balançar as redes e decretar 3x0 para o Sheffield United, olha só o Gesé Rodrigues chegando ali na linha de fundo, na hora do cruzamento, a zagueiro conseguiu cortar, Jordan Millen conseguiu o passe no Briz Galov, e eu não vou nem comentar galera, que que foi isso, que golaço do Briz Galov, de primeira, a bola quicando aquelas bolas que a gente ama chutar de primeira, olha só galera, que que é isso, ele mandou diretamente para o fundo do gol, foi até ver replay ali por outro ângulo, a bola foi quicando e ele pegou na veia galera, a bola entrou exatamente onde devia entrar, 4x0, Sheffield United, o primeiro jogo do episódio ficou 6x1 e olha só o Gesé Rodrigues saiu na cara do gol e mandou para o fundo do gol, 5x0 agora, Sheffield United, só na Champions League o Gesé Rodrigues já fez 6 gols ali em 3 jogos, sensacional o Gesé Rodrigues, meu Deus, parabéns para ele, olha só o Carmona Bonet, que que é isso, partiu para cima, abrindo espaço aí, passando na marcação, o chute para o gol, mas agora a bola foi direto para fora, Gesé Rodrigues saiu do meio de campo de novo, olha só, aprontando aí para cima da defesa, a bola sobrou no Carmona Bonet, Jordan Millen fez tabelinha aí com o Javier Auler, ele saiu na frente, olha só, conseguiu o corte para o meio, tocou no Javier Auler e o goleirão conseguiu fazer a defesa, na sequência ele acabou mandando para escanteio e olha só agora o time da Udinese chegando, mas o Henry Maguire estava esperto ali para fazer o corte, não deixa eles chutarem para o gol, e muito bem galera, foi assim que terminou o jogo, 5x0, duas goleadas seguidas aí, tome goleada, Sheffield United conseguindo dois resultados ótimos aí na sequência, um pela Barclays, um pela Champions League, muito bem, chegaram também os relatórios do olheiro, como sempre descartei os que não me interessaram, deixei aí por mais um tempo, ou contratei os que me interessaram, chegaram os três oleiros de uma vez, muito bem, cada um tinha menos que o outro, mas beleza, o importante é que eles estão trazendo mais craques para o nosso time, valeu galerinha, espero que vocês tenham gostado, e logo logo a gente volta com mais de Sheffield United Comanda, tchau tchau!